Ô Dona Nersa, fuxiqueira, você falou que não ia contar para a mãe a hora que eu cheguei em casa ontem. Mas eu não contei. Não, só a hora que ela perguntou eu disse, ah, eu nem vi porque eu estava distraída preparando café da manhã. Trocando de assunto, você não quis ir comigo na delegacia, né? Fazer o que na delegacia? Ah, eu tive que ir lá registrar que eu só que fazia dias que minha velha estava sumida. Sumiu teu marido? Sumiu, fui lá e falei, ah delegado do céu, assim ele porque logo agora que nós ia sair de viagem de férias, né? Daí o delegado disse, o que a senhora quer que eu diga para ele quando nós encontrar ele? Diga para ele que a minha mãe desistiu de passear com nós esse ano. Falando em desaparecido, o meu cachorro ainda não voltou para casa, já duas semanas. Mas por que você não coloca as fotos dele com os inscritos no poste? Não adianta, o cachorro não sabe ler? Então até outro dia, tchau!